Música Iremos conhecer hoje a estância turística localizada no litoral de São Paulo, em Itanhaém, município com 80 mil habitantes e 100 quilômetros de distância da capital. Música Itaém é considerada a segunda cidade mais antiga do Brasil, fundada em 1532. A história da Igreja Matriz se confunde com a da própria cidade. A igreja abriga importantes obras e é reconhecida como o Monumento Nacional. Música Uma das primeiras igrejas do litoral sul está localizada no coração de Itanhaém, na Praça Narciso de Andrade, sendo uma igreja muito bem conservada. Música A antiga casa da Câmara é a cadeia, sendo agora conhecida como Museu da Conceição de Itaém, onde historiadores supõem que a sua construção foi intermeada de 1961. O museu abriga registros históricos e artefatos interessantes e ricos em detalhes. Música A antiga casa da Câmara é a cadeia, sendo agora conhecida como Museu da Câmara é a cadeia, como Museu da Câmara é a cadeia, sendo agora conhecida como Museu da Câmara é a cadeia. Música As ruínas do Convento Nossa Senhora da Conceição são registros vivos da história. De uma pequena construção de barro até uma igreja erguida em uma homenagem à padroeira de Itanhaém. O convento sendo um santuário de fé e devoção há mais de 480 anos. Música Construído no alto de uma enorme pedra no centro de Itaém, é com toda certeza uma construção espetacular e imponente. O único problema é o acesso que é feito por uma rampa extremamente íngreme, toda feita em pedra. Música Itaém possui 14 praias, com cerca de 26 quilômetros de orla. Além do lazer para os turistas, as praias também são muito procuradas pelos pescadores, representado em esculturas na orla do centro. Música Em visita a Itanhaém é possível encontrar deliciosas comidas da agroastronomia, como sobremesa, peixes, entre outros. Música Não deixe de conhecer Itaém e suas belezas locais, essa maravilha escondida no litoral de São Paulo. Música Música Legenda por Sônia Ruberti